Eu vou passar em Viana, táxi tá pra embora a 150 Só porque vira um banho de gente, cobrador aumentou no empresário Um gajo que gosta barato, motorista quer fazer salário Eu vou embora da Deuawa, eu vou embora da Deuawa Eu vou embora da Deuawa, que importante é que vamos chegar Eu vou embora da Deuawa